A Câmara pode analisar amanhã o projeto que limita a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O destaque chegando com Adriano Oliveira. A Câmara dos Deputados deve analisar nesta semana o projeto que limita a alíquota de cobrança do ICMS. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o texto será analisado direto no plenário nesta terça-feira, já que foi aprovado em regime de urgência o que libera da análise das comissões da Casa. A proposta defendida por Lira torna os bens e serviços prestados por setores de combustíveis, energia, telecomunicações e transportes coletivos passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis. Segundo o Comitê de Secretarias Estaduais de Fazenda, a proposta que limita 17% a alíquota do tributo, que é estadual, pode trazer uma perda de R$ 100 bilhões aos estados por ano. Além disso, os governos estaduais ainda discutem os efeitos da liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que suspendeu as políticas de cobrança do ICMS, atendendo a um pedido feito pelo governo federal. Bom, há bastante reação por parte dos municípios. Inclusive, a Confederação Nacional dos Municípios já divulgou uma nota para criticar, afirmar que esse projeto de lei limitando o ICMS deve acarretar um prejuízo de mais de R$ 15 bilhões para os municípios. É tal coisa, né? Não tem mágica para essa questão dos combustíveis. De algum lado, a gente vai perder. Por esse texto aí, os serviços serão classificados como essenciais. Então, considera-se a energia elétrica, os combustíveis, consideram-se também as telecomunicações e transportes. Então, é a soma disso tudo e aí os serviços classificados como essenciais teriam alíquota de ICMS limitada em 17%. Mas a chiadeira é grande dos municípios que se organizam na tentativa de reagir a essa possível aprovação, né? Se der sequência mesmo em relação à aprovação desse texto. Na semana passada, segundo a Agência Nacional de Petróleo, o preço do diesel bateu um novo recorde. Em média, de acordo com a ANP, o litro está sendo vendido a R$ 6,94 no Brasil. O maior valor é encontrado na Bahia, incríveis R$ 8,40. Já o preço da gasolina, por outro lado, teve um leve recuo de 0,3%. O litro é encontrado, em média, por R$ 7,27. O maior preço foi encontrado em São Paulo, R$ 8,59. Tá louco!